. Boa tarde, Barita. Boa tarde, Luiz Alberto e Pádua. Boa tarde a todos que estão em casa. Vamos falar hoje sobre o problema de pneumonia. É, Barita, olha... Pneumonia, essa época é a época que mais acontece. Olha, essa época, as viroses estão assim a mil. Com chuva, a gente está sabendo que a leptospirose está aí presente. A gente já falou, João Alves tem casos de leptospirose. E a pneumonia não pode ficar atrás. Mas, ó, pneumonia é a infecção dos nossos pulmões. Olha, olha essa região aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Está com pneumonia. E a pneumonia pode ser por causa de quê? Bactéria, fungo, vírus. E a pneumonia dá alguns sintomas clássicos. Quais são os sintomas clássicos? Febre, dor de cabeça, nariz entupido, dor ao respirar. A pessoa, quando vai respirar, ela sente dor. A respiração fica ofegante. Muitas das vezes a pessoa cansa só de caminhar. E um detalhe, a pneumonia, geralmente aparece, Barita, quando a... Olha que a pneumonia na região do pulmão, ó. Geralmente ela aparece naquelas pessoas que estão muitos dias gripados. A pessoa fala, nossa, eu estou com uma gripe. Ah, eu estou com uma gripe. E essa gripe não melhora. De repente, começa a surgir dor no tórax, dor ao respirar. E aí, ó... O que é que acontece? O que é que acontece? A parte sadia do pulmão começa a ter uma infecção. E aí começa a haver, ó, depósitos de líquido dentro dos alvéolos. É onde que troca o ar. Respira. A respiração. E aí, o que é que acontece? Esse acúmulo de líquido devido ao estado da pessoa vai, o quê? Propiciar a presença de bactérias, fungos e vírus ali dentro do pulmão. E a pessoa começa a apresentar esses sintomas que a gente falou. E a pneumonia, gente, se não for tratada, ela pode te levar até a morte. Você imagina uma criancinha com a infecção de pulmão. Se não tratar, pode tomar todo o pulmão e a criancinha vem a perder a vida. E um detalhe, Barita. Não mata a sua criança, mata a raiva também. Olha a idoso, olha aqui, ó. Olha a pneumonia aqui, Barita. Olha, nós temos um pulmão aqui praticamente normal. E olha a pneumonia tomando conta todinho desse pulmão aqui. Imagina um idoso que já está debilitado, com a defesa imunológica baixa. Pega uma bactéria que vai no pulmão. Se a família não ficar alerta, se a pessoa não prestar atenção, olha lá, ó. Ela pode vir até a óbito. E um detalhe, olha. Raio-X. Um exame simples, barato, rápido. Se você está com gripe de muitos dias, vá ao médico e faça um raio-X. Para ver se essa gripe não se transformou numa pneumonia. Olha para você ver aqui um detalhe, ó. Os alvéolos normais aqui, quando não tem pneumonia. Quando já começa a ter pneumonia. E um detalhe, ó. Tosse com catarro, febre alta, dor no peito, calafrios. E se a pessoa começa a perder a respiração. Começa a ficar mais lenta. E começa a dar falta de ar. Nesse caso, Barita, é realmente hospital, consulta médica, antibiótico. Porque antibiótico para a gripe não resolve. Mas para a pneumonia é um indicado. E um detalhe, passou de muitos dias, vá ao médico. Ainda mais agora com esse tempo chuvoso que nós estamos acometendo, viu, Barita. É muito importante esse alerta. Para as pessoas procurar um médico, né? O seu médico, procurar o posto de saúde. É muito importante, né, doutor? Criancinha e idoso. As duas faixas que pode levar a óbito. Vamos tomar cuidado da sua saúde, cuidando também do pulmão. E a nossa clínica lá, como é que está? Pois é, Barita. A gente está lá na clínica Pádua, né? No shopping São Braz, lá no Marcos Ferreiro 2. Todos os dias, até sábado. E a gente está fazendo um trabalho ali de saúde naquela região. Viu? Quando tiver os lucros, você me manda, viu? Pode deixar. Um abraço. Um abraço para todos. Vamos faturar a canadura. Volta já.